Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, agora na Espanha, 22h30min no Brasil, 18h30 da tarde. Gente, vejam onde a BTC colocou o pavio. Fizemos a máxima em 16.991, se a gente for para a nossa banda de VWAP mensal, a máxima bateu um pouquinho abaixo do patamar da VWAP mensal do mês 12. Eu reportei para vocês desde antes da virada do ano que o padrão da BTC é sempre buscar o patamar da virada do mês anterior. Aqui virou de forma descendente, formou o degrau e a gente foi buscar aqui o patamar de 17. Ainda não bateu 17, bateu na máxima 16.991. Vocês podem ter certeza que a gente vai bater 17, 17.100, vai acumular, formar uma figura de acumulação. Possivelmente a gente vai buscar a própria VWAP mensal do mês 1, que nesse momento está ali em 16.760, formar aqui um pullback para depois explodir e estressar a upper do mês anterior. Esse é o padrão comportamental da BTC. E nessa explosão que vai rolar em direção a 17.100, vai formar um pullback. E na onda 3, vai ser uma subonda 1, uma subonda 2. Na subonda 3, a gente deve estressar a linha superior da nuvem aqui no diário, na altura de 18.400, 18.350, que se confunde com o suporte dessa camada congestional aqui, desenhada entre 6 de setembro e 21 de outubro. É para lá que a gente vai num primeiro momento. Na projeção, a nebulosidade esverdeada continua flat, mas amanhã a gente deve desenhar um corpo real de Kendall comprador inteiro aqui para dentro da nuvem no diário. Vocês vejam que as três linhas do canal de Keltner estão começando a ensaiar uma leve emborcadura para cima. Isso indicia que os compradores estão retomando o controle da BTC. No intraday foi um reloginho. Vocês vejam que na nossa... Eu vou botar aqui na banda de VWAP ordinária, que a gente usa normalmente. Vocês vejam que na nossa banda de VWAP no intraday bateu na upper, voltou para a VWAP. Eu ofertei os sinais aqui, quando a gente perdeu a VWAP. E aí, rapidamente, ela voltou para a banda superior. Todos os sinais na sala fecharam rapidamente, inclusive os mais de três sinais ofertados no CopyTrade com lucro brutal no bolso dos assinantes. Na nossa banda de VWAP aqui escalonada com várias uppers e várias lowers, vocês vejam que quando a gente esgarçou aqui buscando essa sobre... Isso aqui é uma área de hiper sobrecompra. Aqui, quando a BTC vem para a área vermelha, com certeza ela vai diminuir a pressão compradora voltando para a área acinzentada. Aqui deu um outro bom trade. Esse trade eu não abri para a sala de sinais, porque a BTC está buscando o patamar da VWAP do mês 12. Então, achei arriscado. Mas quando a gente perdeu aqui a VWAP, foi uma mão com açúcar aqui buscar a banda superior. E na Seara Fática, a SEC, a CVM norte-americana, registrou uma objeção à compra dos ativos da Voyager pela Binance americana. Segundo a agência reguladora do mercado imobiliário norte-americano, é preciso ofertar mais detalhes sobre como a Binance vai pagar por um acordo tão grande de um bilhão de dólares. Um bilhão para a Binance também não é lá essas coisas. O CZ aportou meio bi para ajudar o Elon Musk a comprar o Twitter. E um bilhão para o CZ, que é fundador da Binance Smart Chain, um ecossistema que vale dezenas de bilhões, não é muita coisa também. A SEC é óbvio que ela tem que escrutinar uma operação dessa, mas com certeza o CZ poderia pagar isso aqui à vista. E uma empresa brasileira conseguiu o aval da CVM para emitir um token no setor imobiliário que vai rodar na Polygon Magic. Gente, a quantidade de gigantes do sistema financeiro tradicional, JP Morgan, agora uma corporação brasileira vai emitir token ligado ao setor imobiliário na Polygon Magic. A Disney falou que vai construir o seu metaverso a partir do ecossistema Polygon Magic. Não subestimem essa altcoin, vocês vão lembrar de mim. E a Visa acredita que as criptomoedas e o Web3 são o futuro do pagamento digital. A Visa prevê que as tecnologias de virtualização do dinheiro, CBDCs, que são as Coinbank Digital Currencies, que não vão ser stablecoins. Vai ser dólar digital rodando na blockchain do Federal Reserve. Vai ser real digital rodando na blockchain do Banco Central do Brasil. Quando isso aportar entre a grande massa, quando esse tipo de ativos digitais estiver transitando para o público em geral, aí sim o cartão clássico, o cartãozinho de plástico da Visa não terá mais qualquer utilidade. E a própria Visa já está migrando as suas operações para a Web3 e para a tecnologia blockchain. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, meta Facebook, o novo nome da corporação empresarial, a meta do Mark Zuckerberg, foi multada em 400 milhões de dólares por veicular anúncios baseados na atividade dos cidadãos de forma online. Ou seja, o cidadão teria que autorizar a meta a rastrear as atividades de cada um dentro da navegação online. Ou seja, o meta Facebook não pode escrutinar e ficar espionando a atividade online dos cidadãos sem a respectiva autorização. Por isso ele tomou uma multa de 400 milhões de dólares. Quem não coloca lá no Google cruzeiro em janeiro ou em julho e depois fica o mês inteiro recebendo aqueles adsenses de cruzeiro até você mudar a pesquisa e a inteligência artificial, esquecer que você fez aquela pesquisa, fica lá um tempão mostrando anúncio sobre aquilo que você ficou buscando. Ou seja, esse tipo de espionagem online não é admitida segundo os reguladores. A jurisdição que impôs a multa foi a Irlanda, mas a própria União Europeia tem um processo contra a meta Facebook pelo mesmo motivo. E a Alemanha quebra recordes na geração de energia eólica. Ou seja, o Putin impôs um novo normal para a zona do euro. E as tropas russas, os soldados russos que fazem uso de celular, são mais facilmente alvejados. A artilharia ucraniana visa soldados russos que são identificados por sinais de telefonia celular. Ou seja, ficar usando celular no meio da guerra torna os soldados um alvo fácil. É a guerra do século XXI. Gente, esperamos sinceramente que esse conflito russo-ucraniano não escale. A BTC segue acumulando. A próxima parada, com certeza, vai ser a incursão aqui para dentro da nuvem de Chimoku. Vai bater na laje, que é o patamar da VWAP do mês 12 de 22. Aqui vai formar uma sub-onda 2. E numa sub-onda 3 vai estressar aqui a upper do mês 12 também. Que se confunde aqui, basicamente, com o suporte dessa camada congestional desenhada entre setembro e outubro do ano passado. Que está na memória do mercado, porque foi o último suporte antes do crash da FTX. Que aconteceu aqui, 9 de novembro. Foi o day after, o dia seguinte à suspensão de saques. Tá bom, pessoal? Uma movimentação muito interessante da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.